Mais um caso daqueles difícil de acreditar, mas que aconteceu aqui em Três Lagoas. Olha, a gente vai tentar explicar com minúcias de detalhes para que a gente também consiga entender. Porque até agora, Israel, eu li o boletim de Ocoense aqui, mas não consegui entender 100% essa situação aqui. Na véspera de Natal, o que aconteceu? Um menino, um menor de idade, ele foi comprar gelo. Geralmente, o menino vai lá, compra o gelo ali e tal, compra um refrigerante ali. Muito bem, o menino foi lá comprar gelo ali nas imediações da rua David Alexandre, no bairro Jardim Alvorada. E aí o que acontece? Ele chegou lá para comprar gelo. Ô tio, me dá um gelo aí e tal. Pronto. O tio vendeu ali o gelo para ele. Só que o dono ali do estabelecimento não queria receber. Do menino. Então, o menino insistindo em pagar. Não, eu estou aqui com... eu quero pagar. Não, não vou receber. Agora, não sabemos se ele não tinha troco. Não sabemos se ele não aceitava o Pix. Não sabemos se o menino queria pagar no crédito. Ali, de repente, a gente sabe que existem algumas taxinhas aí quando você vai comprar no crédito. E, de repente, queria passar no crédito. Não sabemos. O que nós sabemos é que aí o dono do estabelecimento começou a ficar alterado aí. Começou a ficar com raiva. E aí começou a situação. Por quê? Porque aí a família chegou lá também e começou a discutir. Resumo da história. Xingou para cá, xingou para lá. Soco, chute, tapa, rolo e confusão ali no bar. Então, nesse estabelecimento, né? Nesse estabelecimento ali é que estava vendendo o gelo. Então, aí é homem, mulher, pai, mãe, tio, sobrinho, sobrinha, cachorro, gato, papagaio. Todo mundo foi para o rolo. Chuta daqui, belisca de lá. Dedo nos olhos daqui, tapa de lá. E aí, o resultado. A briga envolveu a família inteira. E até a ameaça de facão teve. Eu vou puxar o facão. É, o negócio, o negócio, o negócio foi feio. Resumo da ópera. Não tinha nem carro da polícia para levar tanta gente. O pessoal precisou pedir apoio. O pessoal da Força Tática precisou de apoio de outro veículo da PM para levar todo mundo ali para a delegacia. E aí, esta confraternização familiar e de vizinhos e de família continuou lá na delega. O bagulho foi feio, meu querido Israel. É o verdadeiro espírito natalino entre essas pessoas, né? Que acabam confundindo tudo e aí excedem, exageram com certeza no isotônico de cevada. E aí, meu amigo, perde o controle e virou essa briga aí generalizada envolvendo homem, menor, mulher, todo mundo, frango, papagaio, cachorro. Às vezes nem tanto cevada, né? Às vezes ali um alcatrão, ali um gasolina de avião, os negócios são bem bravos. O povo acha que essas festividades é para o consumo excessivo do álcool e acaba cometendo aí essas brigas generalizadas. E aí sobrou para a Força Tática aí tentar controlar. O que chama a atenção é que a viatura não cabia a todo mundo. Teve que ligar para outra viatura da Polícia Militar aí para tentar chamar para levar. Preciso de um reforque. O que foi? Está perigoso? Não. É para levar. Muita gente. Muita gente para levar para a delegacia. Vamos dar uma sugestão aqui, inclusive, né? Para o pessoal adquirir uma van. Uma van para a Polícia Militar. Não, mas a Polícia Militar tem aquele micro-ônibus, né? Então, teve que chamar o micro-ônibus, será? Pois é, a gente podia chamar. Mas como você bem falou, Israel, há pouco, é triste porque são... é um motivo banal. É uma coisa idiota. É uma questão ali de alguns reais que um queria pagar, o outro não queria receber. É um motivo torpe, um motivo idiota. Estranho, né? Estranho, porque se o menino tivesse com o menino lá, o jovem, o adolescente, comprasse o dinheiro e falasse, ó, não tem dinheiro para pagar. É uma coisa. Não, mas ele queria pagar. Justamente o contrário, ele queria pagar. Enfim, casos que acontecem em Três Lagoas, no setor policial.